Olá meninas, tudo bem? Nosso último vídeo do desafio de dezembro, o turno da beleza todos os dias que foram 30 ou 31, acho que 31 dias postando um vídeo não consequentemente porque tiveram vários problemas como vocês acompanharam nas redes sociais mas consegui gravar todos os vídeos e hoje é o último hoje é dia 2 de janeiro de 2016 e eu postei uma fotinho lá no Instagram e Facebook pedindo pra que vocês sugerissem o último vídeo a ser gravado e o vídeo mais pedido foi o vídeo de favorito do ano foi um pouco pega de surpresa né, porque como vocês sabem eu tô viajando e eu não trouxe, eu não tô com todos os produtos que eu usei durante o ano inteiro mas eu já vim pensando mais ou menos em fazer um vídeo desse pra fechar o ano eu trouxe um bocado de produtos de maquiagem, então separei eu vou dividir esse vídeo em duas partes, favoritos do ano, parte 1 e parte 2 que aí parte 2 eu já mostro mais produtos de cabelo, produtos pra pele que eu vou ter acesso a eles, que agora no momento só de maquiagem então desde já queria agradecer a participação de todos vocês que deixaram os comentários lá no Facebook, no Instagram quais vídeos que vocês queriam e pode deixar aqui tanto as sugestões que vocês deixaram no Instagram quanto as que foram rolando durante os meses foi sugerido que eu não gravei, mas eu anotei tudo e pode deixar aqui, o desafio vai acabar hoje, mas a gente vai continuar gravando o vídeo pra todas as meninas que botaram lá nos comentários, eu vou gravar todos os vídeos então os produtos reunidos aqui foram os produtos que eu mais gostei, mais usei nesse ano de 2015 e 2016 né, hoje é dia 2, então já tô usando eu vou começar um que com certeza fez parte do meu dia a dia vocês sabem que eu tenho problema sério com a sombrancelha e agora sem problema, acabou que eu fiz micropigmentação então eu usava muito e continuo usando ainda porque às vezes a gente passa a base e fica um pouquinho mais claro e é bom retocar esse quarteto de sombrancelha da Dylos um quebrou, gente, eu usava muito, era o mais escuro mas é aquele quarteto, ele dá um resultado super natural na sombrancelha então eu usei ele bastante e com certeza acho que é o favorito de muitas pessoas porque ele é prático o segundo produto é esse protetor solar da Neutrogena é o Sun Fresh Sun Fresh, esse aqui é o fator 60 esse foi um dos protetor solar que eu mais usei nesse ano ele não fica pegajoso na pele você sente a pele mais veludada, mas não fica com aquele aspecto brilhoso e você molha e volta e ele não fica marcado o cheiro dele é agradável então eu dei ano passado, esse ano, eu tenho usado direto estou usando outros, mas esse aqui é o mais usado, o favorito mesmo o próximo produto agora é o Revitalift Blue Mágico da L'Oreal que é realizador instantâneo que é como se fosse um prime mas você pode usar ele sozinho também então ele ameniza as linhas finas, as rugas e também serve como pré-maquiagem então é um produto que foi, achei um super lançamento porque é de fácil acesso, você encontra em qualquer farmácia e ele tem um aspectozinho de gel, de silicone e foi um dos vídeos mais vistos nesse ano também aqui no canal a resenha que eu fiz dele ou se você não conferiu ainda, corre aqui que vai ter nos vídeos listados você vai ver a resenha o próximo favorito que eu mais usei são essas de duas máscaras de cílios aqui uma é a Maximize Relash da Iodora Soul e ela é muito boa, aquela curva, dá volume, alonga eu gostei muito a minha já está quase no final eu estou usando agora a Turbo 5.0 mas eu ainda não fiz resenha pra vocês, em breve eu trago aqui e a outra aqui foi a máscara divina da Quindice Berenice essa versãozinha rosinha que também, gente, ela promete e faz tudo nos cílios ela dá todos os resultados que você procura numa máscara de cílios então no meu caso, deu super certo essas máscaras aqui foi o que eu mais gostei não só a prova d'água, mas são super resistentes usei também muito máscara da Avon, máscara da Dylos também foram ótimas máscaras que deram muito resultado mas a que realmente eu mais gostei, mais usei foram essas duas aqui pro meu favorito o próximo produto, gente, é o dominador daqui o Soft Indie é do da MAC porque acho que já é o segundo ano consecutivo que é o meu favorito e não tem como não ser porque, ó, dá um glow muito bonito ele finaliza muita maquiagem, olha dá uma diferença, um up na make e é o produto, é aquele produto caro que vale o investimento que você vai usar por muitos anos vai acabar de pagar o cartão e você vai estar com ele praticamente inteiro então esse iluminador aqui é meu favorito ainda próximo produto, esse pó da Vult essa cor aqui é o 02 falei demais dele eu uso muito pra matificar o corretivo que fica aqui pra craquelado, ele ilumina é um ótimo pó, principalmente pra essa funcionalidade de matificar o corretivo e iluminar então esse daqui, ó, muito baratinho encontra em farmácia, meu favorito o corretivo também usei dois um foi esse daqui da Contém Grama é o Velvet, a minha cor é a Natural 06 o corretivo que é mais pesadinho ele é bem no tom da minha pele muitos dos produtos que eu vou mostrar pra vocês talvez alguém, algumas não gostem mas, gente, eu vou mostrar pra vocês o que deram certo pra mim o que ficou bom pra mim, né, minha pele o que deu ótimo resultado e o que eu realmente gostei então esse corretivo aqui mais pesadinho pra tirar totalmente a olheira e esse corretivo aqui, Natura Aquarela esse daqui, ó, foi aquele que muitas houve muitas comparações com o da Nars e é muito baratinho e eu uso ele tanto pra usar como corretivo quanto pra iluminar então ele é prático ele é muito bom usei bastante junto com aquele da Tracta mas esse aqui fica bem mais sequinho na pele que base foi a que eu trouxe e que, assim, usei mais juntamente com a da Baby Lini mas eu não trouxe essa aqui também da Vult a minha cor é o Beige 03 eu acho que foi um super lançamento esse ano essa base aqui, ela é super sequinha ela é nacional, barata e tem uma boa cobertura então essa é uma base que eu mais usei esse ano no próximo eu vou mostrar pra vocês esse da Baby Lini que eu usei bastante também Bronze, quem acompanha aqui nos meus tutoriais de maquiagem sabe que o bronze que eu mais usei esse Bahama Mamba da The Balm e tem bastante, gente olha, é aquele produto caro também que você usa, usa, usa ó, ele tem um tom bem natural ele fica opaco gostei, eu gosto muito dele eu tô usando ele a base também, gente eu tô usando hoje o problema é que eu tô um pouco queimada então hoje pode parecer um pouco mais clara na filmagem porque não tem como eu só tenho essa base mas o bronze que eu tô usando também é esse daqui que eu usei em várias estruturais como vocês acompanharam esse ano eu acho que foi o ano dos batons líquido mate e com isso, gente eu testei tanto batom esse ano que eu nem imaginava e pra mim foi muito difícil separar os favoritos mas eu separei aqui as cores que vocês mais viram como vocês sabem também eu gosto muito de nude então assim, os tons mais nude que eu mais usei de batom foi, eu já mostrei em outros vídeos é o Sissone da linha líquido mate da Dylos muito sequinho gostou pelo menos eu tenho gostado de usar batom mais sequinho que dura e por mais que ele tenha que reaplicar não vejo problema o próximo é o Boca Chique da Paiô também é um batomzinho nude mas é mais puxado pro rosado como eu já falei com vocês em outros vídeos outro que vocês adoraram também que eu usei bastante foi Bailarina esse rosinha bem pigmentado aqui da Dylos um também que fez muito sucesso que muita gente comentou por causa do resultado o quanto era bom é o da Quindice Berenice e o que vocês mais gostaram que eu usei foi o Vim Ely da Quindice Berenice e os outros últimos os dois últimos um eu tô usando que é o é o Charme da Ricoche e o outro também que eu uso bastante é o Diva também os dois da linha líquido mate da Ricoche eu não lembro gente eu usei batons de embala mas os que eu mais usei esse ano com certeza foram os batons líquido mate não tem nem o que falar acho que foi a preferência de todo mundo e um outro primer que eu fiquei demonstrando pra vocês e acabei esquecendo esse daqui é a T40 Fashion da Benefit eu usei bastante também mais a versão mini que eu já falei pra vocês assim me dói um pouquinho investir na grande mas não tem jeito é um produto que tem que ser investido no grande porque ele é caro porém rende bastante a minha pequena rende muito e ele dá um bom resultado é pele lisinha de pêssil então é um produto que vale investir com certeza vai ser minha próxima compra assim das compras caras vai ser esse produto aqui porque ele rende bastante ele dura muito e dá um bom resultado blush quase sempre é o mesmo porque eu uso eu gosto muito de blush mas eu sempre me pego um só então esse daqui Cinnamon da NYX ele é muito bom pra pele morena mas pra criar pele clara também você dosando sabendo aplicar ele fica muito bonitinho ele tem um tom de pêssego ele é bem pigmentado tem que ter bastante cuidado pra aplicar então eu tenho muito tempo e eu adoro gente quase em todos os vídeos eu tô usando esse blush aqui porque realmente ele é muito bom o delineador eu usei bastante do delineador esse ano mas um dos últimos que eu conheci e que eu gostei porque eu consigo praticar melhor é o Master Precise da Maybelline essa canetinha aqui ó que tem essa ponta bem fininha a ponta é um pouco mole mas você sabendo tendo firmeza na mão você consegue fazer um delineado bom um delineado gatinho e eu já tenho usado ele vários dias gente e ele continua pigmentado inclusive é o que eu tô usando hoje não sei se vai dar pra vocês verem e eu tô gostando pra praticar mesmo pra quem não tem muita firmeza nas mãos pra fazer um delineado ele é o tipo de caneta delineadora que dá essa ajuda assim dá essa pegada pra você conseguir praticar e fazer um bom delineado palhetinha de sombras eu acho que quem acompanha aqui o canal sempre os tutoriais sabe que uma palhetinha que eu usei muito foi essa aqui novamente da Catherine Hill ela é uma palhetinha super coringa porque tem todas as cores que você precisa tanto opaca quanto cintilante você pode fazer uma maquiagem mais neutrola dramática enfim acho que ela é uma boa opção de produto de palheta nacional pra quem tem dificuldade em investir de encontrar ou comprar uma boa palheta eu acho que vale a pena e essa daqui foi a que eu mais usei esse ano eu não consegui ainda usar muitas cores nas maquiagens mas o pouco que eu usei eu usei essa sombra ou aquela de 88 cores da Costa Sense que eu já mostrei pra vocês mas não tá aqui comigo hoje então eu vou favoritar essa daqui que fez bastante parte dos vídeos aqui comigo e no meu dia a dia um produto muito bom pro cabelo também que eu vou mostrar pra vocês é o Bepantol Derma em spray tanto porque Bepantol a gente consegue usar na área de hidratação pra todos os tipos de seja em papel pra cabelo mas tinha essa pegada de tentar ser mais prático de você borrifar a qualquer momento do dia tanto na pele quanto no cabelo então acho que é bacana já que você talvez não queira ter contato com o produto na sua mão então só dar uma borrifada e deixar ele hidratar então isso aqui foi um super lançamento eu gostei bastante um favorito que eu mais usei tanto pra você aplicar no cabelo assim seja na correria produto pra cabelo também eu vou favoritar essas ampolas da Pantene que são ampolas de hidratação e restauração capilar e como eu já falei pra vocês em outros vídeos o produto da Pantene são os que deixam o meu cabelo mais emulhente mais hidratado não sei ao certo direito o que se trata essa composição mas são produtos que de ótima qualidade que meu cabelo se dá super bem e essa ampolas eu encontrei várias vezes na promoção em lojas e comprei e ela rende bastante uma ampolinha dessa gente eu aplicando ela como último passo ela rende três aplicações no meu cabelo então pra vocês terem uma ideia o quanto o produto é bom de resultado e de custo-benefício porque eu encontrei de R$9,90 R$7,90 um kit com três ampolas e realmente dá um super choque de restauração capilar e o último produto que eu vou mostrar pra vocês foi um achado assim nos últimos dias e que não tem como eu não favoritar porque é um produto que assim eu fiquei chocada com o resultado que ele proporcionou esses lenços de limpeza facial da Beliz é Beliz? é isso mesmo deixa eu mostrar Beliz e esse lencinho aqui é um lencinho 4 em 1 como vocês sabem eu adoro eu uso bastante aqueles lenços de demaquilante da Nivea das outras marcas que tem aí da L'Oreal e esse daqui eu encontrei tava por quanto? R$21,30 e eu achei bacana porque assim além dele remover toda a minha maquiagem ele deixou a pele hidratada limpa fresca e depois que eu fui ler que ele é 4 em 1 ele limpa demaquila tonifica e hidrata a pele então assim eu só eu vi o resultado antes de ver o que o produto proporcionava e realmente assim que é mais impactante a gente vê o resultado antes de ver sem todas as informações já vou favoritar com certeza porque ele deu uma boa limpeza boa hidratada meninas esses foram os meus produtos favoritos do ano parte 1 porque logo logo eu vou postar vocês a parte 2 que tem muitos outros produtos pra compartilhar eu espero que vocês tenham gostado quero agradecer a todos que sugeriram o vídeo tanto no Instagram quanto no Facebook agradecer a companhia de todas vocês nesses 31 dias não só 31 dias mas o ano inteiro que vem me acompanhando nos vídeos carinho e companhia de vocês foi muito importante pra que eu continuasse gravando os vídeos dando força eu não me achava capaz de conseguir gravar todos os dias porque vocês sabem é muito difícil conciliar casa, trabalho gravação, edição é uma coisa assim eu pude ver que realmente eu já estava muito corrido muito doido e nesses dias eu pude ver que realmente é uma coisa assim que suga mas como no mesmo tempo a injeção de ânimo que a gente recebe fora do normal o cara de vocês sabe que está ajudando de alguma forma com vocês agradecendo dizendo que ajuda de certa forma então isso é algo muito gratificante e confesso que está sendo meio viciante assim, eu não me vejo para não te gravar acredito que amanhã eu já vou assistir o dia no foto e eu vou ficar pensando não, 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 não vou gravar hoje não vou gravar contar com a ajuda da Ana também se não fosse assim, ele apoiando tem um dia tipo falava caramba, como eu vou gravar sem essa iluminação ele não, vamos dar um jeito a gente grava e tal e ele ficou muito feliz também em ver cada comentário como eu falei para vocês eu não pude responder a todas todos os comentários ainda mas eu acho que a partir de agora eu vou conseguir parar responder dar atenção para vocês nos comentários que isso era uma coisa assim, uma das coisas que está mais me deixando um pouco mal assim, de ver que vocês estão comentando porque eu sempre leio os comentários sempre pelo celular eu abro o YouTube verde mas eu não consigo responder por lá mas agora assim, vai parar um pouquinho essa bateria de correria até porque eu confesso para vocês que quando eu pensei em aceitar o desafio e gravar o desafio eu tinha esquecido completamente que era final do ano completamente que era Natal do novo e mais de quando começou eu falei não, agora eu vou até o final e graças a Deus consegui quando eu dei em primeiro lugar vocês vão lá assim, eu acho que foi uma coisa muito bacana que eu achei que foi super importante para ter mais essa aproximação da gente eu tinha falado também que achava que vocês iam enjoar não assistir e não eu fiquei muito feliz porque quando eu comentei que ia fazer muitas apoiadas estiveram aqui comigo até hoje então eu só tenho que agradecer todo o carinho toda a companhia muito obrigada a cada uma de vocês e espero que nesse ano de 2016 a gente continue juntas por muito mais tempo e trocando informação experiência que esse é o principal intuito do canal eu acho que isso é o mais importante a gente estar aprendendo uma com as outras então foi isso espero que vocês tenham gostado um ótimo 2016 para vocês que o ano de vocês esteja abençoado Deus abençoe comigo e proteja todos vocês e nos vemos daqui uns dias ou então quem sabe até amanhã então com isso se vocês gostaram do vídeo já sabem né cliquem em gostei quem não é inscrito ainda se inscreve aqui no meu canal e a gente se vê logo em breve um beijo fique com Deus e mais uma vez obrigado pela companhia de todos vocês tchau 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 tchau